afunda e que não afunda. Qual é a madeira que realmente pode ser usada para fazer um barco, uma canoa, um flutuante? É verdade. Então, como é que é o critério que você tem de escolha de madeira para poder fazer uma canoa? Qual é a madeira que você tem certeza? Essa madeira que não vai afundar quando fizer minha canoa. Qual é a madeira? A madeira é aquele, o açacu. Essa é a madeira que você pode fazer o barco que você queira. O tamanho que seja. E ele pode afundar com que tipo de mercadoria que ele vai buiá. Tô levando isso aqui porque lá vai ter uma instituição que eu vou mostrar esse vídeo que eu tô fazendo aqui ó. Que ele vai buiá. Ele bui. Ele pode vir cheio de tijolo. Porque o tijolo ele some, né? Ele some com aquilo. Mas depois que o tijolo começar a rebolar ele vai buiá. Seja onde seja, ele vai buiá. Agora tem a madeira que ela não bui. Isso é igual uma pedra. Isso tem só aqui na terra firme. Que é o lourochumbo. Lourochumbo? Lourochumbo. Aquilo, mano. Você se alagou pode dizer que desde o motor vai embora, né? Se você também se duvidar vai junto com ela. Mas a gente serve pra fazer barco, tio. Serve? Agora só que tem duração. Mas também se ele se afundar vai com tudo. Só que tem a duração. A duração desse tipo de madeira é pra vinte, trinta anos. Qual? Essa que... É a lourochumbo. Essa que não afunda, essa que some. É a que some. É de vinte a trinta anos. Uma canoa desse? É. Você nunca mais... Você tendo um barco desse, você pode esquecer de fazer outro. Porque lá eles só falam o seguinte, que a única madeira que eles sabem que realmente afunda é o tal de pau-ferro. Que eu não sei se esse é mesmo lourochumbo. Tal de pau-ferro também falado. Você repara se ele é preto. Se ele é preto, é o mesmo lourochumbo que nós chamamos aqui. E lá pode ser reconhecido como pau-ferro. Será que é latente? Tem. Não, mas não é aqui. Eles falam que é pra cá que eles veem essa madeira e pelos estudos deles acham que essa madeira... Que é a que afunda, que é o tal do pau-ferro. É isso. É isso que o pessoal vem pra cá... E faz esse estudo. E ele faz o estudo e ele modifica o nome. O nome. É como se fosse esse lourochumbo. O chumbo e o ferro, os dois iriam afundar da mesma forma. Então só que lá já falam que é o ferro e já conhece como dou o fumo. Ele já foi na coisa mais fácil pra escrever. É. Exatamente. É igual como o que fizeram agora com o estituno que descobriram. E tem agora a Pedrosa, tem aquele outro Barbosa que tem o nome de estituno que soube nome. Mas vieram no estudo e foi na mesma coisa, como é lá quem tira resiste. Cartório? Foi no mesmo cartório que fizeram isso. Mudaram. Eles mudaram. Porque tinha lá o cara que escrevia, achava muito difícil escrever na língua que era sob o nome deles difícil. Fica, olha, rapaz, esse daqui é muito difícil. Por que tu não falou com a Barbosa? Então é isso que veio da agora. Da agora. Mas então, guiar as madeiras que é certo não afundar, os nomes delas é mais comum. Que a gente faz, sabe? Vou cortar essa aqui. Para que não afunda, né? Para fazer canoa. Para fazer canoa. É o assacu. Aí vem a coisa que não afunda. O cedro. O cedro. Que ela tem também cedro. É, o cedro. Aí vem a coisa. A maúba. A maúba também é madeira que não afunda. Bem bonita ela. Tem aqui o bacuri. Também. O bacuri da terra firme. Que não afunda. Tem a jacareuba. Também não vai para o fundo. É madeira para fazer barco mesmo. E tem o louro. O louro. Que agora eu vou serra ele. Você vai ver. Vamos lá então. Vamos lá ver. Você vai ver o cheiro dele. Esse é o louro. Também não afunda. Não vou ficar aqui. Eu vou lá na ilha. É. Esse é o louro. É uma beleza. Eu aviso lá. Você foi. Tem a. Macacaúba. Também que não afunda. Esse é a. A macacaúba. Ela não afunda. Agora vambora para ela que afunda. É. Tá no imboco. Você faz barco. Mas afunda. Vem o louro chumbo. Que eu estou lhe falando. Vem. O famoso. Que é o. O pau daqui. Que a gente chama. A. Coisa. Como é aquela. Bicho. Não é. Esqueci. Uma madeira que é. É. Por exemplo. É muito cobiçadela. Tem uma madeira que conhece muito lá. Angelinho. Não sei se aqui tem o Angelinho. Angelinho. Angelinho é da vase. Ela afunda? Tem o da vase e tem o da terra. Angelinho afunda? Afunda. Tanto faz. Da vase até a firma. Todos os dois vão afundar. Tem uma. A carna carnaúba. Que o pessoal conhece também. Afunda. 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 Carna carnaúba afunda. É. A carna carnaúba afunda. É. A carna carnaúba afunda. O que a gente tira? A sucuba ela afunda? Afunda. Afunda. Não. A sucuba? É. A madeira sucuba. Não. A gente tira óleo. A gente tira óleo é da. Não. É de iroba. Tem da iroba. Isso. E tem da copaíba. Afunda? É. A copaíba afunda? Ela afunda. A gente já vê que é uma madeira muito. A gente vê que ela é muito resistente. Ela é dura. Muito forte mesmo. A sucuba ela não dá canoa. Ela dá madeira para casa. Para casa. Para casa. Essa madeira que você está vendo aí. É pura sucuba. Ela é boa. Ela não afunda. E é bem mole. Cresce grande também. Esse é a sucuba. Agora não preste para fazer canoa. Não preste mais. Agora para a móvel é com ela. É excelente. De Deus o livre. Para a móvel é uma beleza. Mas vamos dizer assim. Se você chegar. Aqui. Você vê na árvore assim igual está ali. A gente vê ali a árvore. É fácil saber qual é a árvore. Pelo nome. Sim. Vamos dizer que você chegou no local. Só tem as tolas no chão. Já. Tudo de cascada ali. Tudo já cortado. Aí. Você tem como. Saber ele fazendo teste com ela. Antes. Ou você vai saber só em ver a madeira. Você vai conhecer. Tipo o cheiro da madeira. Vamos dizer assim. Já está tudo cortado aqui. Como é que você vai saber. Qual vai ser que afunda e não afunda ali. A gente já tem aquela noção. Noção. Só em olhar a madeira. Serrador. E você olhar na casca. Na casca da madeira. Por exemplo. Essa mangueira. Você tora ela. Aí você me chama. Vem cá. Vem ver que madeira é essa. Aí eu já sei. Chego lá e digo. Rapaz. Isso é uma mangueira. Por causa da casca. É. Por causa da casca. Que geralmente. Por muito tempo. A madeira está ali jogada. A casca vai continuar. Por muito tempo. Aí ela apodrece. Apodrece aquela casca. Sai todo dia. Isso. É um exemplo. Aí você chega ali. E fica olhando. A vez assim. Observando. Porque sempre tem uma madeira. Que ela a vez parte. Racha assim. E ela racha. Certíssimo. Parece que fica uma cruz assim. É. A vez você fica olhando. Dizendo. Essa madeira aqui. É tal madeira. Porque só é desse tipo. Que ela racha assim. No caso. Será que é isso que eu estou imaginando. Que. A madeira que racha aqui. Não tem um âmago. Ela racha. Mesmo tendo um âmago. Ela pode rachar também. Pode rachar. Ainda é melhor. Se ela tem um âmago grande. Que é mais fácil de ela rachar. Aí fica só o âmago inteiro ali no meio. Isso. Exatamente. E é o que a gente mais. Mais sofre na serrada. Por causa do âmago ali dentro. Por causa do âmago ali dentro. Por causa do âmago. Que você vai fazer a tora. Quando ela. Ela expor. Tuf. Pronto. Aí. Eu ia partir no meio. Não vai dar mais. Vou tirar os costados. E aproveita a vez. Os costados. Porque o centro da madeira. A gente. Já não aproveita mais. Esse que é. Aqui é do Amazônia. Então. A madeira para não afundar. É mais pelo nome. Que você já conhece. Qual é a madeira. Ou no caso. Se não tiver ali a madeira. Em pé viva. Ou estiver jogada no chão. Você vai ter que mesmo. Ter o conhecimento do tipo de madeira ali. Serrada. Agora. Se ela já está. Assim meio. Podre. Como diz por cima. Que a carne da madeira. Ela apodrece. Às vezes o âmago está bom. Aí é outro caso. Aí você tem que chegar lá. Com o testadinho. E limpar. Aquele que está podre. E cortar o que está bom. Que está bom. Corta a vez pela cor. Você conhece pela cor. Pelo cheiro. Ele pega assim. Porra. Cortou e pega. Porra. Aí você está com a madeira. Porque a vez. Você vai jogar a madeira na água assim. Ela vai ficar em cima por um tempo ali. Mas aí depois. Quando colocar o peso assim. Só a madeira não vai afundar. Isso acontece né. Isso. Ela fica ali meio a meio. E aí quando você vai. Colocar algum outro peso. Além da madeira. Ela vai afundar na hora. Ela afundar. Então. Se a madeira não afundar nada. Ela fica totalmente fora da água. Não vai afundar. Não vai afundar. E aquela que já jogou só ela. Já ficou uma metadezinha assim. Já quase. Ela vai afundar. Vai afundar. Então também. Isso aí já é uma maneira. Muito mais prática. Se você não conhece. Nenhum tipo de madeira mesmo. Joga aquela madeira. Que você viu na beira do rio na água. Se ela ficar totalmente fora ali. Vamos dizer em cima. Boiando mesmo totalmente. Essa aí não vai afundar. A gente faz pressão assim. Ela sobe. Ela vai para lá na frente né. E quem empurra ela não. É o caso que eu estou te falando. Isso aí pode fazer força. A gente utiliza para fazer essas balsas. É isso. Pode fazer força. Porque ela não entra nada na água. Ah não vai. Joga para cima. Ele joga para cima. E aquela que você jogou na água. Já ficou quase a metade submersa. Tem dois tipos também dessa madeira. Tem o açaco preto. E o açaco amarelo. O que serve muito melhor para fazer a balsa. É o açaco amarelo. Porque o açaco preto é que nem o que você está falando. Ele frutua aquela miserinha. É porque ele pesa. Ele pesa. E quando ele vai. Afundar. Afundar. Aí você faz a balsa. Não dá um ano. Já está indo embora. Ela já está. Porque quando ela umedecer ali. Ela vai ficar com mais peso ainda. Exatamente. Tem que contar. Já pensar nisso aí no futuro. Para encharcar né. Vamos dizer assim. Tem uma noção de fazer essas balsas ali. Assim como do menino. Ele tem que pegar o açaco amarelo. O açaco amarelo é próprio para balsa. Porque ele frutua grande. E demora ele sumir. É esse que é o caso. Lá tem muito alto. Do uixi amarelo. O uixi amarelo. Que eu estou falando. Que tu está me falando. Que lá usam até como remédio. Dizem que remédio é bom para um montão de coisa. O uixi amarelo. Só eu olhando né. A foto de lá. Para comparar aqui. Igual você falou. Muitas árvores que tem nome A. Chega lá e coloca o nome B. Que é o nome que vai ser mais fácil para aí. Tipo. Carna Carnauba. O cara vai não falar esse nome aí. Fala um outro nome lá qualquer. É. Porque ele bota um nome científico que ele conheça. Porque ele não vai saber lembrar esse nome difícil que é aqui. Isso. Exatamente. É o caso que eu estou te falando essa madeira que eu não me lembro. Tipo. A. 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 É a mais conhecida daqui. Té até ali ó. Tá lá. Vai cortar lá. Clinton vai colocar ali. Quem gosta muito de bicho preguiça gosta de ficar na pé de a hebrauba. E você vê muito Ela couponaria na beia do Vio. Aquela ele pode colocar com que você vai atravessar ali. Para uma imagência serve. É. Mas não para um negócio longo de viagem que ela pode. É beleza porque tem água. Dentro eu entendo de encontrar água. Tem. Bastante água. É tudo pronto. É uma água. Limpinha. É não é limpia. Tem aquele cipó do jabuti também. Tem muita água. É aquele cipó. Tu já sabe, tem outro cipó, que é o, eu não sei como é pra lá, mas por aqui a gente chama unha de cigana. Não é essa aí não. Esse negócio parece um anzol assim, é um... Não, esse aí lá não tem, inclusive... Eles criam grosso. Não, lá não tem, só tem na região norte mesmo, aqui pra cá, na Amazônia. Você encontrou ele, então, pra morrer de sede, passa a mão no facão, pá, pá, um toro aí, joga lá em cima. É, acima da cabeça ali, que vem um jeito dos outros. Rapaz, é uma água que nem de coco, mano. Você toma aí, quanto que você toma, quer tomar mais. E a taboca também lá, que mais enquanto é bambu, que bambu, o pessoal sabe, corta também dentro daquele gomo dele, vai ter água. Mas já pra água da chuva ali, que dá raiz, vai pra dentro do bambu. Mas aqui quase não tem bambu, vai ter... Não, por aqui é difícil. Difícil. Mesmo sendo na Amazônia, mas não é uma árvore nativa da Amazônia. Aqui vai ser mais, pode jabuti, vai ser... Tipo, onde tem um pé de buriti, sempre próximo tem água ali, tem uma nascente. É, onde você encontra um pé de buriti tem água. Tem água, tem gente. Isso é o mais conhecido lá. O pessoal lá na cidade já fala isso. Ah, tem um pé de buriti, vai ter água. Pode ir lá, não tem um rio passando. Você vai cavar, vai rapidinho na água ali. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.